E aí, meus amigos, tudo bom com vocês? Galera que gosta, que curte, que acompanha o Quarto de Cima Podcast. Eu estou passando aqui para deixar um recado. A gente está... eu estou um pouco sem gravar os episódios do Quarto de Cima, porque neste mês de junho a gente já iniciou as gravações e as exibições do Hallelujah Podcast, que está sendo postado e transmitido no canal do YouTube do Festival Hallelujah. E depois que passar o evento do Hallelujah, também vou pegar esses episódios, vou postar aqui no youtube.com.br Pedro Veiga, como conteúdo também de podcast para vocês assistirem, mas por hora, se quiserem ir lá no Festival Hallelujah, já tem o primeiro episódio no ar com a Eva Costa e o João Carlos. E na próxima semana a gente já vai exibindo com presença de outros convidados, beleza? Então, por enquanto, o Quarto de Cima está um pouquinho sem aparecer, né? Mas logo mais, já já a gente volta. Então, Deus abençoe. Fica com Deus. Um abraço.